Olha, eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês aí gosta ou conhece alguém que gosta das caixas da Valve. As caixas da Valve são horríveis. Fato. Assim, não tem como. A chance de você ganhar uma faquinha é de 0,0003. Normalmente essa faquinha vem safari mesh, borel forest, urban mesh, esse tipo de coisa. Mas, embora alguns de vocês não acreditem, sim, algumas contas são privilegiadas. Algumas contas possuem simplesmente mais sorte. Sim, mais sorte. Então, se essa conta abrir uma caixa, a chance de ele ganhar um item bom é maior do que se eu, por exemplo, abrir uma caixa. Porque eu sou azarado. Quem assiste os meus vídeos abrindo caixas sabe que eu tenho que abrir 300 caixas para ganhar uma faquinha e normalmente essa faquinha é muito ruim. Enfim, deixando a brincadeira gelada agora, rapaziada, realmente eu tenho certeza absoluta que algumas contas são privilegiadas e não que isso seja algo seletivo da Valve, que ela escolhe as pessoas que terão as contas beneficiadas. Não. Acredito que o próprio sistema faz uma espécie de sorteio quando a pessoa cria uma conta e sim algumas pessoas acabam tendo mais sorte que outras. Um exemplo disso é um amigo meu, ele é um empresário, ele abre caixas, ele sempre ganha faquinha, ele sempre ganha item vermelho. Uma vez ele abriu 15 caixas, ele conseguiu ou duas faquinhas e um item vermelho ou dois itens vermelhos e uma faquinha. Para 15 caixas, isso é quase impossível. Mas isso foi o de menos. O que mais esse cara impressionou foi o fato dele ter dropado durante a operação, abrindo estrelas. Uma WPD Prince Factor New, uma WPD Gangner Factor New e uma K47 Woodlot Factor New. Ele foi, eu acho, a única pessoa no mundo a dropar esses três itens em Factor New. E ele, no caso, gastou 3 mil estrelas. Tipo, eu gastei 5 mil estrelas e nem item roxo ganhei. Fora outras pessoas, o Neox. Tudo que eu sei, né? Alguns bots, ele também tem uma continha premiada. É verdade, rapaziada. Algumas pessoas têm mais sorte na conta. A conta é beneficiada. A sorte não tá na pessoa. A sorte tá na conta. São dados que mostram isso. E tem um streamer gringo, um streamer bem famoso, inclusive, que tem uma dessas contas. Tanto que ele dropa toda hora uma faquinha, uma luvinha. Os drops desse cara na Valve são insanos. E é sobre ele que eu vou falar hoje. Opa, opa, dogzão. Na verdade, o cupom já foi atualizado pra DOG25. Utilizem lá. Opa, para ganharem 25% de bônus. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto, usando o método do G2A. César Bonetti, link na descrição. Boa sorte. Utilizou meu cupom. Manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe o mês que eu vou colocar um agradecimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem já me quer, eu me chamo Rian. E sim, rapaziada. Algumas contas são beneficiadas. Algumas contas tem mais sorte. Ponto final. Sem discussão, fechou? Hoje eu estarei mostrando pra vocês um streamer que tem uma conta premiadíssima, mano. O cara só dropa a faca, a luva. E tem bom até FireServe. Ele já dropou nas caixas da Valve. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Antes, como sempre, presentinho pra vocês, né, mano? Olha aqui. M4A4, Desolação Espacial, StatTrek. Estarei sorteando aqui esse item nesse vídeo para participar do sorteio. Você tem que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Tirar uma print da tela e mandar pra mim lá no Instagram. Por favor, se inscreve no canal. Faltam poucos inscritos para bater uns 500k. Então, por favor, me ajudem. E, ó, daqui 24 horas eu irei pegar alguém aleatório que mandou a print, né, da tela. Assistindo o vídeo, dando like, sendo inscrito. E pra essa pessoa, eu pedi o trend link. Pra essa pessoa, eu vou mandar essa M4A4 daqui 7 dias. Porque eu acabei de pegar. Então ela tá em trade lock ainda, fechou? Enfim, hoje iremos falar sobre esse streamer aqui, ó. O Train Drone Drone. Eu não sei pronunciar o nome dele. Então eu irei chamá-lo de Train. Train TV. Eu vou cortar aquele Rack. Rack. Sei lá, mano. Train TV. Esse é o nome dele? Train TV. O Train TV, ele faz live jogando CSGO, alguns outros jogos. E também abrindo caixas do CSGO na própria Valve. Acontece que esse cara tem uma sorte absurda. Ele, inclusive, ficou bem famoso por ter muitos drops insanos. Muitos mesmo. Aí a galera clipa, vai pra canais de clips, vira eles no YouTube. E o cara vai ganhando fama. Hoje eu estarei aqui mostrando alguns desses drops. Eu estarei falando sobre cada skin. E vocês irão ver o quanto ele já ganhou, mano. É muita grana. Eu tenho que pegar um cão aqui. Se eu não pegar um cão aqui, eu sou f***. Eu sou f***, mano. Eu preciso pegar um cão aqui... Aqui ele dropou uma M9 Marble Fade. É uma M9 Marble Fade aparentemente Factory New. Aparenta até ter um float bom. Ele não mostra isso no clipe. Enfim, também não tem nenhum pattern raro. Ainda assim, é uma M9 Marble Fade. Custa aí de 500 a 700 dólares, dependendo do float. Aqui ele conseguiu dropar uma luvinha, né? Uma luvinha de faixas arboreal. Tudo bem, é uma luvinha simples, não é das mais caras. Ainda assim, é uma luva, cara. Eu nunca dropei uma luva na Valve. E ó, essa daqui me parece ser field tested. E por isso, está avaliada ali em cerca de 150 dólares. O cara é tão sortudo, mano, que até ficar ele vai dropar uma faca. Dá um liga e só. Aquele dropou, uma Survival Knife Scorched, avaliada em cerca de 176 dólares. Uma faca nova aí, que veio da Operação T, a fragmentada. Estou aqui jogando um campizinho, soro 4 e vou abrir uma caixinha. Obviamente, é o Train TV e ele vai ganhar uma luva. Pra que ele conseguiu uma luvinha interessante, porém muito desgastada. É uma Crimson Web. Custa em torno de 200 dólares. É feia, está bem desgastada. Mas, é uma luvinha. Mas, eu estou fazendo isso para os garotos. É estranho, mano. Eu não posso explicar. Mesmo em World of Warcraft. Oh! Não, cara. Trash. StatTrak Rustcoat. StatTrak Rustcoat. O que é isso? Outro item não tão raro. StatTrak Huntsman Knife Rustcoat. Mas, é um drop de faca, mano. Essa faquinha aí, avaliada em 134 dólares. Abri na caixinha da Operação Danger Zone. Ele também teve sorte. Danger Case Zones are good. Oh, yes! E agora teve muita sorte. Porque essa StatTrak Ursus Knife Slower, que aparentemente é Factory New, está avaliada em pouco mais de 500 dólares. Agora, uma diferenciada. A caixa mais antiga do CSGO. A primeira coleção de skins. A Weapon Case. Olha só o que ele conseguiu. Eu tenho um drop Lightning Strike. Oh, meu Deus! StatTrak! 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 Lightning Strike. StatTrak. Factory New. Mas que é muito antiga. E cara, cara. E cara, cara. Meu Deus do céu. E cara, né? De preço. E cara de homem. Enfim, rapaziada. 450 dólares, aproximadamente. Mais uma luvinha. Essa daí. Não é tão cara. Me parece ser o fio de testa de casa. Ou seja, o fio de testa de mesmo. Em torno de 200 dólares. Olha mais um drop aí na caixa da Operação Teia Fragmentada. Lá vem. Skeleton Safari Mash. Tudo bem. É uma Safari Mash? É. Mas é uma Skeleton. Uma faca que tem sido bem cara. Bem cara mesmo. Tem valorizado muito. Essa daí, mesmo sendo uma Safari Mash, custa em torno de 280 dólares. Aqui, rapaziada. Ele abriu a caixa da Love mais cara. A da Operação Bravo. Que é a caixa que você pode topar uma Fire Serpent. E saindo o Train TV, o que ele dropou? Uma Fire Serpent, né? Que aparenta ser Factory New, se não Factory New Minimoware. E se ela realmente for Factory New, tá variada aí em torno de 1.300 dólares. Ainda vem mais uma faquinha aí, ó. E é isso aí, rapaziada. Chegamos ao final do vídeo. É muito drop. Não. É. Tem mais drop ainda. Irmão, essa daqui é cara, hein? Essa daqui é cara. Pelo menos ele não dropou agora uma luvinha ruim. Essa luvinha, se Minimoware, custa em torno de 900 dólares. Porém, pelo que eu tô vendo aqui, há a possibilidade dela ser Factory New. E aí, meu irmão? Mais de 3 mil dólares garantido. Talvez o melhor drop dele até agora. E uma Amfibios pra finalizar. Ó, não vale voltar pra contar, não. Quero ver todo mundo comentando aí quem arrisca e quem arrisca com mais precisão. Quantas luvas e quantas facas ele dropou? Vamos deixar a Fire Serpent de lado, a Let's No Strike. Eu quero saber aí quem acerta quantas luvas e quantas facas ele dropou. Valendo porra nenhuma. Só pra resenha mesmo. Mas, ó, sem roubar. Vamos ver. Eu quero ver o palpite de todo mundo. Enfim. Trend TV tem a conta privilegiada. Inclusive, vamos fazer o seguinte. Como eu já disse, eu conheço um cara que tem uma conta privilegiada. Acho que o Neox também tem uma conta privilegiada. Caso esse vídeo tenha muito, 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 muito like. Se eu tô falando de 15 mil likes pra cima. Eu trago um vídeo abrindo 100 ou talvez mais, 200, 300, não sei. Caixas da Valve em uma conta privilegiada. Não na minha conta. Numa outra conta pra ver se eu realmente sou zicado ou se é só minha conta mesmo. Enfim, rapaziada, só pra lembrar. São dois vídeos por dia. Inscreva-se, ative o sininho. Passe aqui todos os dias nesses horários para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Obrigado pra quem achou até o final. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. No canal, eu acho que é o 1337. Falou! Entra em TV, você é caro que eu faço. Entra em TV, você é caro que eu faço. Tchau, tchau.